O dia do Senhor é um dia para se reunir para o culto e um dia para descanso de nossos trabalhos e, mais importante, o quarto mandamento nos instrui a encontrar nosso descanso espiritual em Cristo todos os dias da semana. Kevin Dayan Um dos pecados denunciados no quarto mandamento é a realização descuidosa, negligente e sem proveito dos deveres do dia do Senhor. O Senhor não deseja que cumpramos um mandamento de qualquer forma ou de uma forma mecânica. Há um propósito naquilo que Ele ordena. No livro de Jeremias vemos como os israelitas estavam tão acostumados a cumprir as ordenanças do Senhor que isso se tornou algo mecânico. Eles nem entendiam mais aquilo que eles faziam. Eles não faziam porque amavam o Senhor, mas porque havia se tornado um hábito do Seu povo. Os mestres da lei no tempo de Jesus também observavam o quarto mandamento, mas era uma observância meramente formal e para serem vistos pelos homens. Ou seja, era hipocrisia. Sendo assim, devemos separar esse tempo que o Senhor requereu de nós e cumpri-lo porque sabemos que a sua lei é perfeita e refrigera a alma. Os seus preceitos são retos e alegra o coração. O seu mandamento é puro e alumia os olhos. Salmo 19, 7 e 8 Que Ele nos ajude a fugir de toda negligência e apatia. Que aproveitemos a bênção do descanso nesse dia e lembremos para o que Ele aponta. Que aproveitemos o dia do Senhor com alegria. Que descansemos nesse dia, que sirvamos ao Senhor, que cantemos juntos, que oremos juntos. Que a nossa mente não fique vagueando pelas coisas que precisamos fazer na segunda-feira, mas que entendamos a preciosidade, a bênção de poder ter esse momento de comunhão, de adoração ao Senhor. Certos de que, em Cristo Jesus, nós temos descanso para as nossas almas. Certos de que, no dia seguinte, o Senhor proverá todas as coisas e continuará cuidando de nós. Confesso que me afastei, me esqueci de ti Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem estou Faz-me no ar ao invés de possuir Esvazia o meu ego Enche-me de ti Ajuda-me a confiar Mesmo quando a confiança me falta Ajuda-me a enxergar Mesmo quando o meu olhar falhar É a perdida And Dennis Ajuda-me a confiar Ajuda-me a confiar